Cobertura especial Pedro Leopoldo Rodeio Show Oferecimento Unical E mineração Lapa Vermelha O Pedro Leopoldo Rodeio Show encerrou sua 13ª edição no último fim de semana Mas a equipe do Mix Notícias separou algumas imagens exclusivamente para você Além do palco principal, os artistas do palco Talentos da Terra agitaram o público com músicas que estão na boca do povo Música Claro que não poderia faltar aquela selfie para deixar registrado mais uma vez este grande espetáculo Música O público enalteceu as atrações e toda a estrutura do evento O show foi sensacional, foi muito top, todo mundo foi muito bacana, toda segurança foi muito boa Esse ano eu achei que a segurança estava muito maior devido aos roubos, estava rolando em Pedro Leopoldo E surpreendeu em vários aspectos, em termos de segurança, em termos das pessoas também Na ala VIP que eu estou, está muito bom, um show tranquilo Que vale para as crianças e as pessoas, foi muito bacana Os artistas do palco Talentos da Terra parabenizaram e agradeceram pela oportunidade concedida a eles Gente, foi muito bom, foi a realização de um sonho, assim, top, top, né Guilherme? É Qual que é a imagem que fica, Guilherme? Olha, a imagem para mim agora, com o final do show do Chitãozinho Chororó É ter, a gente ter participado de um mesmo evento, tamanho evento, com o Chitãozinho Chororó É indescritível, não tem o que falar direito a não ser, é muito emocionante E foi uma festa maravilhosa, o público curtiu o nosso show, foi um show bacana, um show muito bem executado Foi bom, foi bom Ô, Gabriela, para um artista local ou regional, como o Cainan, a abertura do palco 2 O que significa isso, em termos de divulgação, enfim, de mídia, para vocês? Abre portas, né? Tocar num palco desse, no maior rodeio de Minas, né? E um festival de música muito grande também, abre portas para que a gente consiga mais shows e outros eventos E é isso aí, gravamos material bacana e se Deus quiser, vai deslanchar a carreira Primeira vez aqui no Pedro e o Pôr do Odeio Show, e é uma satisfação enorme, viu Pacheco? Não tem palavras para descrever, é a emoção que a gente sente A gente está participando, primeira vez no Pedro e o Pôr do Odeio Show, a cidade nossa, a cidade natal Só temos a agradecer a Deus, o pessoal da Roupa Eventos, o pessoal do Tiago de Pinto, é muita emoção, muito bom E é um prazer estarmos aqui na nossa casa, fazendo esse show maravilhoso, junto com vários artistas aqui da região Isso para nós é um grande prazer A gente está feliz de ter participado pela primeira vez, né? Do Pedro e o Pôr do Odeio, e para nós é uma satisfação, né, Vitor? E saímos, graças a Deus, com o pé direito, né? A gente deu um recado, a banda, todo mundo, o pessoal cantou, foi uma festa maravilhosa Eu acho que não tem nada a reclamar, não Foi bom demais, a galera toda agitou bastante, né? E isso influencia muito no trabalho da gente Então, quando você tem uma galera que está lá agitando bem, a gente canta mais livre, mais solto e bem mais animado A gente só tem a agradecer, né, Vitor? E o mais importante, primeiramente, Deus e o público hoje, que foi maravilhoso com a gente, né? Foi espetacular, cara Esta foi a 13ª edição do Pedro Leopoldo Rodeio Show Que continuará conectando emoções nos próximos anos Levando entretenimento a todos e fazendo desta grande festa Uma das melhores do país e a maior de Minas Gerais Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, 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 vem! Obrigado.